Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos continuar falando sobre a dinâmica dos sonhos e sobre lugares amaldiçoados e objetos também. Paramos nessa parte de que a maldição e a bênção é independente de Deus. Então, tanto a maldição como as bênçãos são leis deixadas pelo próprio Criador. Como algumas sementes, Deus não precisa descer do céu para um caroço de feijão e dizer agora caroço de feijão nasce e o caroço de feijão nasce, agora cresça. Não precisa. Seria algo extremamente fora da lógica. O caroço de feijão já está programado para fazer o que é para fazer. Assim que ele sentir a água e sentir o chão, ele vai estourar e vai virar um bonito pé de feijão. Dessa mesma forma é a bênção e as maldições. Ela é independente, segundo o livro Enigma dos Sonhos, ela é independente de Deus. E elas agem autonomamente. Uma bênção que você joga em alguém vai agir autonomamente. Deus vai operar, o reino de Deus, o reino da luz, vai operar naquela vida. Agora, uma maldição também. Ou seja, a pessoa lança uma maldição, então o reino do mal vai operar para tentar destruir aquela pessoa. Porque aquela pessoa foi semeada com as sementes das maldições. Encontramos o caso na Bíblia de Faraó. Abraão era casado com uma mulher muito bonita. A beleza de Fara não era apenas uma beleza física. Mas tudo indica que a beleza de Fara era uma beleza racial. Ela possivelmente fazia parte dos sumérios. Como a origem de Abraão veio dos sumérios. Ou possivelmente os zubaidas, antes dos sumérios. Ninguém sabe. Mas sabe-se que é aquele povo ali da Mesopotâmia que foi chamado de roxos. E ela era muito bonita. E esta beleza não é só uma mulher bonita fisicamente. Para Faraó, que era um imperador, aquela mulher era perfeita para ele reproduzir um filho nela. E ele chegou para Abraão e disse, quem é esta mulher? Abraão com medo de morrer. Porque existia essa cultura na época. E isso também se repetiu com o seu filho Isaac. É minha irmã. Então o Faraó tomou aquela mulher para ele. E tem aquele período de limpa. Aquele período que a mulher fica guardada para depois Faraó a possuir. Mas nesse período simples de limpa, começaram a acontecer fenômenos estranhos no palácio de Faraó. Mostrando que isso é independente de Deus. Então o Faraó disse, por que você nos fez tal mal? Você estava brincando ali com a sua irmã, mas aquela brincadeira não é de irmão. Aquela brincadeira é de marido e mulher. Então o Faraó percebeu que Abraão não era irmão apenas de Sara. Mas ele era irmão e esposo. E expulsou Abraão das suas terras, porém já tinha dado muitos presentes a ele. Que foi um dos princípios da sua riqueza. Veja que o Faraó não era judeu, não era hebreu, não adorava Jeová e Javé. Não. Mas ele sabia que existia a bênção e sabia que existia a maldição. Mostrando que isso é um conhecimento que não pertence apenas ao povo israelense. Mas aquele homem, Faraó, tinha o conhecimento que existia algo que poderia o atrapalhar e poderia o abençoar. Encontramos na Bíblia pessoas que se amaldiçoaram com as suas atitudes. Amaldiçoaram a si mesma. Outras são amaldiçoadas por outras pessoas injustamente e outros injustamente. É como se fosse uma energia. A pessoa é energizada positivamente e energizada negativamente. E essa energia atrai fatos ruins ou bons. Então, o que seria a maldição? Seria uma espécie de energia que se filtra naquele objeto, naquele lugar ou naquela pessoa. E esse objeto, lugar ou naquela pessoa, fica sensível aos anjos caídos, que são os demônios. Que fazem daquele lugar um habitat natural ou seguem aquela pessoa por causa dessa energia negativa. É como se fosse uma energia que emuna da palavra. É como se existisse uma energização nas palavras. Quando a gente fala, Jesus, Deus te abençoe, te ilumine. Então, a gente está jogando energia pura. Uma energia no inconsciente, no universo, numa dimensão que nós não compreendemos totalmente. Ela pode ser repassada para a família, pode ser repassada para amigos. Ou pode ser quebrada pela família e quebrada pelos amigos. Ela pode ser quebrada e pode também ser ampliada. Então, é algo extremamente complexo. Ela atua diretamente sobre a sorte do indivíduo, do grupo, da nação, da família, que foi abençoado ou amaldiçoado. Temos o exemplo de Jacó. Jacó era um homem abençoado, mas trazia consigo uma maldição, que era o nome dele. Mas, quando Jacó foi abençoado pelo seu pai, ele fugiu para não ser morto pelo seu irmão. E, lá no deserto, ele teve sono e dormiu com a pedra na sua cabeça. E, então, ele sonhou com os céus abertos. Então, o que a bênção faz? Abre os céus. E, o que a maldição faz? Fecha. Tira Deus da sua visão. Então, baseado na Bíblia, podemos dizer que uma pessoa que é abençoada, quando você abençoa alguém, você está abrindo os céus, chamando a atenção dos céus para essa pessoa. E, quando você amaldiçoa o lugar, pessoa, você está chamando a atenção do inferno, que é, vamos dizer, a prefeitura do diabo, para esta pessoa. Então, a autoridade tem que existir. Ou seja, quem amaldiçoa, existem níveis de autoridade. Ou seja, uma maldição de uma pessoa que nem conhecemos, não é a mesma coisa de uma maldição de uma mãe, de um pai. Por causa da autoridade, da posse que eles têm, que eles ostentam. Então, não adianta alguém ficar amaldiçoando, porque nem a autoridade tem para amaldiçoar. Agora, alguns adquirem essa autoridade. Por exemplo, uma esposa, ela tem autoridade mais do que uma amante. Ou uma esposa tem autoridade mais do que uma amiga, porque ela é esposa. Juridicamente, no reino dos céus, vale, tem mais força, mais poder, porque ela é uma esposa. Então, devemos lembrar que algumas pessoas se gloriam e acham que são fortes, porque amaldiçoaram alguém e alguém se lascou. Eu já vi até pastores achando, eita, eu falei, ó, Deus vai punir você. E o carro virou, matou. Eita, isso, meu irmão, isso é uma burrice, porque ele vai comer junto também. Por isso que Jesus Cristo falou, não amaldiçoeis, abençoai e não amaldiçoeis. Por quê? Porque quem amaldiçoa, come junto, come junto, recebe a paga. E quem abençoa, também recebe a paga. Uma bendita paga. Então, outro grande exemplo que nós encontramos no Novo Testamento sobre isso, é as trinta moedas de Judas. Quando Judas entregou Jesus Cristo para ser crucificado, ele recebeu como paga trinta moedas. E ele se arrependeu, e voltou para entregar aos fariseus, escribas, aquelas moedas, porque ele tinha traído um inocente. Mas os caras não quiseram. O que nós temos a ver com isso? Isso é com você. E Judas, eu traí um inocente. Eu não tenho nada a ver com isso, isso é com você. Então, Judas, com raiva, pegou aquelas trinta moedas e jogou dentro do templo. Olha aí, jogou. E eles olharam e disseram, olha, não convém a gente pegar essas moedas e colocar na caixa das ofertas, não. Olha que trinta moedas era dinheiro, viu? Muito dinheiro. Vamos pegar e mandar comprar qualquer coisa aí. Aí escolheram comprar um campo do oleiro e transformar esse campo do oleiro em um cemitério. Então, as trinta moedas de Judas se transformaram em um campo de sangue, no campo de oleiro de um cemitério. Pois bem, meus amigos, aqueles judeus, eles eram endemoniados, mas eles sabiam da alienação daquele dinheiro com a maldição. Eles, de certa forma, eles temeram pegar aquelas moedas. Se não, eles tinham que pegar as moedas, não. Vamos usar, afinal, meu amigo, ninguém vai rejeitar trinta pratas, não. Trinta moedas, muitos dias de trabalho, nada disso. Vamos continuar nesse assunto? Interessante, né? Vamos conversar sobre esse assunto. Vamos para a próxima palestra.